Salve, salve rapaziada, mais um vídeo do Gustaf PN aqui, mostrando pra vocês, a buscatinha, vou colocar o pacete, paguei as contas aí que eu tava querendo pagar na net, da net né, senão a gente fica sem internet pra usar, pra ocupar vídeo. Então, vamos pra casa, estou cansado, mas ainda não vou nem conseguir ir pra casa, vou ter que ir na casa da minha namorada, meu freio de trecho do mesmo lado, não sei o que aconteceu, vou fazer um gato monstro aqui, mas tudo certo. Ah, pra migrar, opa, calma aí a correntinha, não vou escapar não, vem, isso, vai ser um, a moto aqui eu estou perdendo, calma aí eu estou, estou querendo ir lá atrás, em outro lugar, opa. Vamos atravessar aqui a rua, que eu vou pelo outro lado. Caraca, olha que da hora. É motor de fusca. O cara tirou o escapamento ou esmiolou? Nossa, mano, esse bolo está estranho pra caramba. Um fecha, um fecha, um depois o outro eu abro. Ah, agora sou eu. E coraninhas. Sem a seta, né? Mas o que sempre fala é sempre que falou. Olha. Vai. Olha o rachinho. Olha o rachinho. Olha o rachinho. Olha o rachinho. A subida a gente sofre, hein? É isso aí, galera. Até o próximo vídeo.